Bom dia, meus amigos. Acabando de acordar agora, estamos aqui no povoado Belenzinho, Brasil. Meu amigo Wilson está aqui ainda, se preparando para levantar e eu vou até aqui o Rio, lavar o rosto, depois voltar aqui fazer um cuscuz, para a gente poder lanchar, pegar o café da manhã. Lugar aqui, muito legal, cheguei aqui ontem à tarde aqui, mas meu amigo Wilson, passei uma noite. Vamos explorar um pouquinho hoje aqui, para a gente poder estar passando aqui para vocês. Aqui tem dois fornos aqui de fazer farinha. Ali abaixo ali está o rio Cadorzinho. Nossa, está no outro aqui. E é bonita a paisagem aqui. Já tinha vindo aqui outras vezes, estou vendo novamente. E ontem fez uma fria essa boa, já está fazendo ainda aqui, aproximando aqui do Rio, está bastante frio. Uns patinhos aqui. Aí gosta de água. Esse aqui é o rio Cadorzinho. Estreito, né? Aqui. Esse local aqui, o máximo que ele pode dar aqui uns 10 metros. Os patinhos aqui na beira d'água. Tem várias canoas. Outra ali. E agora lavar o rosto aqui para a gente subir para fazer um cuscuz. Cador aqui chegando aqui já para dar uma pescada. É, amigo. Está gravando ali, irmão. Está aqui. Eu vou já gravar isso mesmo, já. Mostrar aqui em casa aqui. Está certinho. Rio Cadorzinho. É, aqui não saca não. Pois é. Ajudar aqui os amigos, ó. Colocar essa canoa na água. Vamos lá. Eu ajudo aqui do lado. Descendo devagarzinho ali. Quer levantar? Vai ficar queira pra ir para o lado do pau. É. Vamos lá. Ajudar aqui o pé. Ajudar aqui até o lado do pau. Com certeza tem fita. Ajudar aqui ó. Vamos lá. Já está fresca ainda a pintura, né? Olha, mas agora... Que calçom, irmão. Irmão, sr. Miguel, o que é o seu nome? Nome é Carrel. Carrel. E o senhor? Carvalho. 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 Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Aqui, olha. A pintura ainda está minha fresca da tinta, da canoa. Carvalho. 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 Não sabe se é o prédio daqui também, né? Acho que não é seu amigo, é alguém que faz, né? Ele faz. Também foi o que ele fez? Esse aqui foi outro irmão que fez. Outra vez que ele fez, acho que ele fez aí. Ele faz aí, ele faz bem. Ai, ai, ai! São de codor, são? Codó! Codó! E você não botou alguma coisa? Não! Vai me derrubar mesmo, né? Acabei aqui de lavar o rosto agora. Eu sou o Raminho. Vem dentro. Essa massinha aqui, massa, essa daí? Essa aqui é a massa de acalha. Ah! Pé da acalha, né? É! E ela seca logo rápido assim? Seca nada. Só que quando tiver com o sol mesmo meio quente, seca mais um pouco. Mas você vai deixar a canoa? Não, não botar nada pra gente não pôr. Ah! Deira reformar. Ela tá novinha mesmo, né? Não, essa aqui já tem dois anos. Só reformar ela mesmo. Reformou, pintou. Agora colocou na água, tá passando ali. Água ali, tá passando vedacalha ali pra... Vedar ali. Aí seria bom que pegasse um pouquinho de sol, mas como é caso já de emergência, tem que usar logo, né? Uhum. Colocando aí por baixo, apertando a água, faz com que... Ele vede. Opa! Só o ouro. É só ir, ó. Vira a postada, pra tua remada aqui, né? Ali, ó. É, não. Tô falando, tô caicando aqui pra gente. Olha aí, não. Acho que é o que ela tem, mas vai pegar ali. Só ir, ó. Vira a postada, pra tua remada aqui, né? Ali, ó. É, não. Olha aí. Acho que é o que ela tem aí, mas vai pegar ali. Só ir, ó. Não é muito bom não, porque quando eu lutar muito assim, fica mais ruim de correr o peixe com um ganho. Mas vamos sair. Olha aí. Vamos para a fiada. Espero que não tenha fiada. Tem uma aqui a saída aqui. As casas estão saindo. É? Essa daqui é boa. A pá tem que remar. Graças a Deus eu remo bem, ó. Vamos. Vamos com Deus. Boa pescaria. Amém, meu irmão. Pra você também. Valeu.